O que é isso? O que foi? O que é que nasceu na flor? Isso, cachorrinho, belinha! Olha os desenhos! Veja lá no desenho! Espera aí, tem... Quem será que fez isso? Ei, Zequinha, o que foi que vocês perdiçam? Ué, vocês estão fazendo um conselho ganhando bola? O que é? E a coisa que entra na coisa que entra no caminho? Você mora na cabeça? Ei, nada, nada, desenho! Eu não! Florian, calma, Florian, calma! aí de desculpa aí é que tem que tá aí binho sou eu cadê os meus óculos e na negócio é quinha cadê os meus óculos o flor que chorar dessa parece o óleo da manhã aqui é florado chorando o que que está acontecendo assim aqui ó uau oi esse boi aí que aconteceu nao na furada e montar o cb mas vocês vão dar filme quando eles descobrim quem vis isso e ainda era que não te notam de sono hein quem é que levou no goleia no praia são e ver essa noite aqui tocaram a língua e sequinhas e são vingos os óculos cumbinhos e você tá vendo não líquinha oi é tudo bem tinha sequinha talvez seja lá no 夜 pensou de g sexo explain o que não toda vez real limpa Billie 바� e aí mais uing 1050 de coisa pra vocês ahi que isso que jica e mas que nudes e esse não vai ficar assim ja jim que a gente vai baixar com é legal Ai, ai Que dia eu tô vestindo hoje Nunca mais ressona que soma descansar Ai, ai Ai, socorro, ai, você assusta meu pai Socorro Não tem graça, você nem quiser graça Ai, aninha Tão engraçado Que vai, aninha Que ele é feio É, se eu não sou não assado São engraçados pras mãos Só a precição na gaseira Engraçado nada E eu que negra que ganho o braço Minha perna no rabo Não sou pior Não sou pior Se a mente A negra na mãe tá chata, não é Só negra naquela Natureza, você quer dizer que São moto-treco, né, senão é Natureza Eu Eu não sei que não sei não Não sei se não Não sei se não Não sei se não Não sei se não Não sabe, né Ai, pessoal Pessoal Ei, pessoal O que que tá acontecendo aqui? Vamos brincar? Não sei Calma Calma, calma Que isso, gente Vocês brigando É Que coisa feia Vocês estavam lembrando O pessoal que nada faço Vamos ir bacanas, meninos elevados Nanas, temos de Noé E a Ana prostou a presente Ai, Zalena chega Pois é, pessoal Eu acho que nós, gente Estou precisando Vem atrás Nas coisinhas, ó Todo mundo era mal E todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe Só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o mal Nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão Só dava briga e confusão Todo mundo era mal E todos os meninos levados Ninguém respeitava o vovô e a vovó Só existiam filhos mal criados Ninguém falava a verdade Só havia enganação Tanta mentira e competição Voltava amor no coração E Deus sempre esqueceu O homem se esqueceu Do Criador Do que era bom Deus se arrependeu De ter criado o mundo E resolveu Destruir tudo Que larga, me deixe em casa Todo mundo era mal E todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe Só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o mal Nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão Só dava briga e confusão E aí, pessoal? Que tal a gente começar um pouco Sobre o que você está acontecendo? Ok, Caio! A gente é muito chato com a linha, falando de fazer tudo no que todo é doado. Não! 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 Tenho que me acabei. Quando que nem a gratina! Mentira! Não, não! Não! Recreio! Cade na boca! Eles quase não combataram! Linha-linha, se morreram no meu rabo, a gente é quando o gigante que te dá! Ah, linha... O que será que você não vai brincar, não é? Não, só por aqui não. Verdade! Florian, vamos lá Imagina o que houve Aí, me salvou no cantinho E quando nós estamos ouvindo E deixou o cachorrinho belinho Negra de mim Ah, você é, Aninha Obrigado? Você gosta negra do escuro? Como assim? Eu não gostei, né, Aninha Adinho Não, você é o acendido Essas pessoas Sabia, Neide Sabe o seu cachorro na Aninha Não sei Nem pouquinho Não, eu Olha, Flora Não liga na Aninha Vou te mostrar uma coisa Que mais de gostar, tudo feliz O quê? Vamos ver só mesmo Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Os seus cabelos desenhou Com suas próprias mãos pintou Princesa Princesa linda De paz Perfeita Aos olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do pai Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita 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 Os olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda De paz Perfeita Os olhos do pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Você é linda De paz É perfeita Amada do pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda Aos olhos do pai Entendendo como eu falo Olha Pra Deus O mais importante Seria o coraçãozinho E ele ser você Com uma aroma prima E a gente te ama demais Ai 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 Olha Eu nem agradeço Com meus óculos Pra ver você bonito Eu te amo Meu coração Ai obrigada Você voltou Esperamos pra mim Ah Binho E como fala Alguns óculos O que há Aconteceram vocês Porque é caro Mas ok Mas o Aninha aí Aninha não Aninha leão dobrado Dobrado né Agora Não é engraçado Eu sou Ih Ah Linkinha Ih Ih Eu só adianti Chegar o cabeçal A melhor E pior Não é isso É que se eu Passa o coração horrível Eu dou 20 Medo Porque a questão É quando chegar lá É meio escuro É que se eu conheço Que nós neles Nunca mais É o outro Conhecimento Com medo Com o Caio Ah Aninha Será que eu não sei Conhecer ali E você acha Eu já disse Que não peguei Nada Binho Você não precisa Ter medo Depois disso E ele Não é desconhecido Com a gente Nem por que lugar E esse Com a dengulação E aí eu sei Esse medo Não é desconhecente Não é nada Amarano Amor Que se eu ganho Com você Olha E tem uma música Que você vai adorar Uma música Que tão como é Vamos ver Eu sou corajoso Soldado do rei Vou marchando Como vencedor De noite ou de dia Aqui ou ali Ao meu lado está O anjo do senhor Eu sou corajoso Soldado do rei Vou marchando Como vencedor Vamos lá pessoal 1, 2, 3, 4 Marcha soldado 1, 2, 3, 4 Marcha soldado 1, 2, 3, 4 Marcha soldado 1, 2, 3, 4 Não tenho medo do escuro Não tenho medo não, hein? Não tenho medo de provar Em minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo só em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou um vencedor De noite ou de dia Aqui ou ali Ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso Soldado do rei Vou marchando como vencedor Um, dois, três, quatro Marcha soldado 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 Não tenho medo do escuro Não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro Estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo só em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou vencedor Sou vencedor Sou vencedor em Jesus Não tenho medo do escuro Não tenho medo de trovão Em minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me atormenta Eu digo só em nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Não faz não Sou um soldado da luz Sou vencedor em Jesus Um, dois, três, quatro Marcha soldado Um, dois, três, quatro Marcha soldado Uau Vai eu, Caio Eu estou me mentindo bem melhor Mas eu acho que ele não conhece nada de meu amor ainda Eu também tenho os óculos de volta Ah, eu também, Binho Sinto muito essas vozes com esses meninos Se as horas vem do gozaquinhas Valeu se volta lápis Ah, vem o gozaquinha Mas vai ver no exercício Eu tenho gozaquinhas Quer dizer que você foi criado E com o erro propósito Se eu jogar bola Vou aparecer Não vou, Aninha Eu já disse Não que sei nada Ah, Aninha Vem pra cá Você de quando sou linda É isso mesmo, Aninha Vem pra cá Segura lá E se não Já disse que não E vocês não são, Aninha Eu deixo aqui quieto Eu quero você Que eu sei nunca mais de você Pode ir embora se quiser Mas agora Você que tá me deixando aqui Agora Ah, Linquinha Foi seu eu? Foi nada legal, né Linquinha É mais eles? Eles Ah, eu sei Eu sei que você não é legal Pois é, Turma Na verdade Uma Aninha Quero saber na gente O que que você tá brinqueado O que que você tá agredindo Do que eu fiz Mas ainda sei coragem E bagulho Vou entrar atrás A gente pode até verdade Descobrir, não é? É verdade Mas adeus, pessoal Nada de escondido Nadinha É verdade Exatamente, Caio Nada de como se obxergar Deus entrou na notícia Isso aí Isso aí Ô, Caio Oi Essa música é super demais Sim Deus conhece o meu coração Ele sabe tudo o que eu penso Mesmo quando estou sozinho Jesus está me vendo Ele sabe onde ponho as mãos Cada passo onde fiz os meus pés Quando erro Não me rejeita Mas me oferece o perdão Não dá pra brincar Desconde, esconde com Deus Não dá pra viver Longe do seu amor Não importa onde for Ele olha pra mim Com braços abertos Jesus quer me ver feliz Não dá pra correr Nem fugir do Senhor Por todos os lados Me cerca com o amor Seu poder é mais forte Esse todo mal Jesus é meu amigo Sem igual Deus conhece o meu coração Ele sabe tudo o que eu penso Mesmo quando estou sozinho Jesus está me vendo Ele sabe onde ponho as mãos Cada passo onde fiz os meus pés Cada passo onde fiz os meus pés Quando erro Não me rejeita Mas me oferece o perdão Não dá pra brincar Desconde, esconde com Deus Não dá pra viver Longe do seu amor Não importa onde for Ele olha pra mim Com braços abertos Jesus quer me ver feliz Não dá pra correr Nem fugir do Senhor Por todos os lados Por todos os lados Me cerca com o amor Seu poder é mais forte Venci todo o mal Jesus é meu amigo Sem igual Não dá pra brincar Desconde, esconde, esconde com Deus Não dá pra viver Longe do seu amor Não importa onde for Ele olha pra mim Com braços abertos Quer me ver feliz Não dá pra correr Nem fugir do Senhor Não dá Desconde, esconde, esconde com Deus Seu poder é mais forte Venci todo o mal Jesus é meu amigo Sem igual Não dá pra brincar Desconde, esconde com Deus Não dá Desconde, esconde com Deus Longe do seu amor Não importa onde for Ele olha pra mim Com braços abertos Quer me ver feliz Não dá pra correr Nem fugir do Senhor Por todos os lados Sucesso é meu amor Me cerca com o amor Seu poder é mais forte Nesse todo o mal Jesus é meu amigo Sem igual É pessoal A gente foi longe demais Aninha Ah, Linquinha Nunca mais Apresente o meu AD É um estatão Na vez E tem coração Adeltado E Deus nasceu e pronto Pra abraçar Desde quando o cacete O cacete assado E uma mensa forma Pedorando E cacete E do lado É isso aí, Caio Acho que eu não gostei Não comecei Aninha Uau E vai nesse Eu gostei Assim, Matuma Eu aprendi O que vocês usam De grande saudade Zequinha Vamos amar Os outros Isso aí Isso aí Isso mesmo É isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como é importante Amar o meu irmão Estender a minha mão Na hora de brincar Ou de perdoar Assim como ele me amou Eu quero te amar Vamos amar uns aos outros Vamos amar uns aos outros Vamos amar uns aos outros Amados Vamos amar uns aos outros Porque o amor vem de Deus E todos que amam Nasceram de Deus E conhecem a Deus Se você não ama É porque você ainda não conhece a Deus Pois Deus é amor E é assim que entendemos o amor Não fomos nós quem amamos a Deus Mas foi ele quem nos amou primeiro Ele enviou o seu único filho Jesus Para morrer em nosso lugar E perdoar todos os nossos pecados Ah, se Deus é amor Ah, se Deus nos amou tanto assim Vamos amar uns aos outros 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 Ai, Aninha Eu tô falando com você Pode esquecer, seu Liliquinha Me deixa o quequeta aqui Aqui só, Aninha Deve ter que eu fazer que me desculpasse Eu não, desculpa Já resolvi Mas Aninha Eu estou negredindo No que eu fiz Eu quero que ela passei Que eu perdonasse Por favor Já disse que não e pronto Não é não Não N-A-O É tio Nene Tudo bem então Quando que eu sou o pior Do que o seu Quanto, quanto, quanto Podemos começar Mas eu agradeço a Deus E eu te amo E te vejo perdão Meu Jesus Eu amo meus amigos Gostaria Eu amo muito especial Alguém deles agora Me ajude perdurá-los Me ajude a uma casa no leste Como o senhor amou Foi no alto de um monte Que levantaram a luz Muita gente se reuniu Para ver Jesus Enquanto um xingava E diziam pra ele descer Ninguém entendia O que ele tinha vindo fazer Porque ele me amou Tanto assim Jesus Se entregou Pra morrer por mim Sentiu toda a dor Que eu deveria sentir Pra morrer por mim Jesus me amou Até o fim De repente o céu escureceu E a terra tremeu As pessoas viram Que ele era o filho de Deus Enquanto estava ali sofrendo Jesus declarou Que tudo estava terminado A força do pecado acabou Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu Destruiu a maldição A missão cumpriu Ele cumpriu Derrotou o pau E agora As pessoas Podem ser livres Podem ser felizes É só crer em Jesus E no poder da cruz E no poder da cruz Pra morrer por mim Pra morrer por mim Sentiu toda a dor Que eu deveria sentir Na cruz Jesus me amou Até o que? Me amou Tanto assim Jesus me amou Até o que? Me amou Tanto assim Jesus me amou Até o fim É Eu tentei Mas eles não querem falar comigo Nem pensar Em tudo Isso aconteceu-se no caso De uma brincadeira Eu estou para Cozinhar os vinhos capetinhos É E é vermelho escuro mesmo Mas eu vou desenhar muito bem E Se pelo menos Conseguir atravessar E que nem tudo Dei pôndo no caminho Eu que eu vejo a lado Eu que eu vejo a Aninha Não preocupa não, Binho Ninguém amigo Sabe de mim Tome seus locos Valeu, Aninha Aninha Queria descome, galera Que por que não se lhe perdoasse Eu pensei em muitos Grandinhos, falou Como você sozinha ama A coisa não fica assim Com a cor lida Está certo Como é bom de você, Aninha Olha E eu dei desculpa Mas você quer dizer que eu vou falar com a Aninha É verdade, Aninha Se eu vou falar com a Aninha Você já ganha ainda não Sem isso que eu não sei que você deixou de ser tão triste Acho que é de começado Que eu já ganha com você Então é mesmo, pessoal É Eu quero que eu dei desculpas Ai, minha letoura Flora Flora, desculpa aí Mas você vai ficar linda Ah, obrigada E o Zequinha Se eu gosto mais lindinho Se eu venho ali Assim que eu te boto com a Aninha na cabeça Eu sei A pessoa está escudando É Legal, pessoal Muito bom Muito bom Muito legal Foi mesmo Agora Hum Essa me lembra Essa canção muito legal É É É uma canção especial Ela com a piscina 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 E agora E semana também Como se é um cristão Dima a tarde E a piscina É É Vamos saber, semana Vamos lá Palavra e ação Mostre que Jesus Está em seu coração Eu tenho um pecado muito importante Pra você que é o tipo de cristão falante Se o que você vive é diferente do que diz Então, meu amado, é melhor ficar calado Ou então Onde te vida? Arrependa-se Onde te vida? Peça perdão Onde te vida? Agora mesmo? Onde te vida? Não queremos mais ouvir Lorota Sua vida é o que mais importa Esse tipo de cristão está por fora É melhor mudar de vida agora Seja um cristão de verdade Em palavra e ação Mostre que Jesus Está em seu coração Tem gente que pensa que os pais não sabem nada São desabedientes e se dá pra virar Mas sempre que um rebelde quiser acertar Vai ter que dar meia volta e começar a mudar E respeitar O papai é a mamãe E honrar O papai é a mamãe E obedecer O papai é a mamãe E alegrar O papai é a mamãe O papai é a mamãe Não queremos mais saber de crentes Que não são filhos obedientes Esse tipo de cristão está por fora É melhor mudar de vida agora Seja um cristão de verdade Em palavra e a mamãe Em palavra e ação Mostre que Jesus Está em seu coração Pelo amor de Deus Mostre que Jesus está em seu coração, mano Manda ver Meninos e meninas Que não querem esperar A hora certa Para namorar Começa muito cedo Sem a mãe Deixá-la No final Você já sabe Eles vão chorar Vale a pena Esperar Vale a pena A gente se guardar Vale a pena Dizer não Vale a pena Guardar o coração Vale a pena Me erro, galera Por favor, guarda o coração Não queremos mais namoro à toa Que a história de ficar não é boa Esse tipo de cristão está por fora É melhor mudar de vida agora Diz aí Tem gente que não gosta de compartilhar As coisas tão boas que o Senhor nos dá E sem dar a mão você que está Ou tem que ajudar As criancinhas pobres que não têm o ar Vamos cuidar As crianças pobres Vamos cuidar Que vivem na rua Vamos cuidar Dos órgãos Vamos cuidar Das viúvas Não queremos tanto egoísta Que vira as costas pra quem necessita Esse tipo de cristão está por fora É melhor mudar de vida agora Se liga, meu irmão Anda no caminho certo Coleca Sai dessa Vale a pena Seja obediente Vale a pena Abre o olho, meu irmão Fique esperto Bolha de vida Um amigo É sempre querido Ele tem o seu lugar A vida sem um amigo Seria tão difícil Nem dá pra imaginar Nem dá pra imaginar A-M-G-O A-M-G-O Amigo, amigo A-M-G-O O amigo é aquele que tem Prazer em ajudar A-M-G-O A-M-G-O Mesmo que eu não goste de ouvir Mesmo que eu não goste de ouvir Ele me ama e quer me corrigir A-M-G-O A-M-G-O O amigo é sempre querido Ele tem o seu lugar A-M-G-O A-M-G-O Amigo, amigo A-M-G-O A-M-G-O Tem mais, hein? Amigo A-M-G-O A-M-G-O O amigo é aquele que escuta O que tenho pra falar Ele tem muita paciência Quando eu preciso desabafar A-M-G-O 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 Um amigo É sempre querido Ele tem o seu lugar A vida sem um amigo Seria tão difícil Nem dá pra imaginar Só precisamos mesmo de amigo A-M-G-O A-M-G-O Amigo, amigo A-M-G-O Amigo A-M-G-O Amigo A-M-G-O Ah-M-G-O Ah-M-G-O A-M-G-O Ah-M-G-O Ah-M-G-O Amigo Amigo Ah-M-G-O Ah-M-G-O Todo mundo era mal E todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe Só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o mal Nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão Só dava briga e confusão Todo mundo era mal E todos os meninos levados E nem respeitavam a vovó e a vovó Só existiam filhos mal criados E nem falava a verdade Só havia enganação Tanta mentira e competição Voltava o amor do coração E nem falava o amor do coração E nem falava o amor do coração